Vou mostrar alguns livros do professor Karnal, esse aqui, A Detração, um breve ensaio sobre o mal dizer. Esse é sobre a fofoca. É gostoso? Tem aqui a origem do prazer de falar mal do outro? Sim, tem uma análise desse prazer, uma análise de grandes fofocas, tem uma análise da responsabilidade da imprensa com a maledicência, tem uma distinção jurídica entre calúnia, injúria e difamação, tem uma questão sobre as redes. De onde vem esse prazer de falar mal do outro? Bom, em primeiro lugar, quando eu falo mal, por exemplo, para você de outra pessoa, vamos pensar que nós estejamos falando mal de alguém que está lá, por exemplo. É ali perto do Theo. Por exemplo, eu imediatamente me sinto identificado com você porque um inimigo em comum nos torna mais próximos. Segundo, ao falar que o Theo tem defeitos, eu estou dizendo que você não tem, é um elogio a você. Fica implícito, fica subentendido na cabeça de quem ouve. E fica uma capacidade de você formar alianças. E aí você, ao fazer a fofoca, forma alianças. Homens e mulheres são profundamente fofoqueiros. Homens também, né? Homens também. Só varia um pouquinho o objeto, mas homens e mulheres são profundamente fofoqueiros.